Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor André Leonardo Cevitaresi. Seja bem-vindo, professor Cevitaresi. Olha, eu que queria agradecer muito o convite, Pedro Paulo, agradecer também a Universidade por disponibilizar esse espaço para a gente poder conversar. Te agradeço. O professor Cevitaresi, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele estudou na Universidade de São Paulo, ele foi professor da Ponta Edifício Universidade Católica de São Paulo e é professor aqui colaborador da Unicamp, já há bastante tempo, há mais de uma década, e é um grande especialista, estuda diversos temas, é um arqueólogo renomado, fez escavações fora do país, no país também, mas entre os temas do professor Cevitaresi, um se destaca por ser bastante original no ambiente acadêmico, que é o tema da nossa conversa de hoje, que é justamente sobre o Jesus histórico. Então, eu começaria perguntando, professor Cevitaresi, o que significa a expressão Jesus histórico? Eu diria, logo como ponto de partida, que ela quer demarcar essa chamada Jesus histórico, demarcar uma linha muito clara entre o Jesus, o Cristo, o Jesus da fé, de um Jesus que a história possa acessar por meios acadêmicos, lançando mão da teoria do conhecimento. Então, Jesus histórico quer definir que é um Jesus humano, um Jesus acessível a todo pesquisador que queira pensá-lo como um objeto de pesquisa, diferentemente do Jesus da fé, que é aquele experimentado pelos cristãos que o tomam como uma referência, um norte, uma bússola para suas vidas. Então, esse Jesus da fé é o Jesus que nós não tratamos, nós não discutimos, ele diz respeito a uma questão de cada indivíduo. É, nesse contexto, professor Cevitaresi, há uma diferença, então, Cristo, que é ressuscitado, e que justamente dá toda uma série de denominações cristãs, e o Jesus na história, o Jesus que viveu, o Jesus de Nazaré, que viveu na Galiléia, viveu na Palestina há dois mil anos. Seria mais ou menos isso, não é? Isso, exatamente. Então, aí a pergunta seguinte é, como nós fazemos para lidar com o fato de que a literatura sobre o Jesus que existiu, a pessoa, ela foi basicamente, pelo menos nos primeiros momentos, feita por seus seguidores. São os evangelistas, os evangelhos, são o mais antigo documento que seria de Paulo de Tarso, que é uma pessoa que é contemporânea de Jesus, porém, ao que se sabe, não o conheceu. Então, como, a partir de pessoas que estão falando de Cristo, podemos chegar ao Jesus histórico? Eu acho que há vários caminhos para se acessar esse Jesus da história, o Jesus de Nazaré. De imediato, essa mesma documentação que foi produzida, que a gente chama de Novo Testamento, que foi produzida por seguidores desse Jesus e que tem um cunho marcadamente teológico, se nós encararmos esses textos como sendo reflexões literárias de diferentes tipos de gêneros, pode ser biografia, epístolas, o próprio gênero evangelho, se nós considerarmos que esses textos materializam percepções de mundo, percepções de crenças, cujos autores têm os seus pés vinculados à terra. Então, nós podemos entender, analisar esses textos por metodologias próprias da história, da literatura. Então, nós acessamos informações importantes, não apenas dessas comunidades que estão aí registradas nesses textos, dos autores que produziram esses textos, bem como informações que eram anteriores a eles, por exemplo, de uma oralidade, que foi posteriormente sistematizada. Mas a gente não para aí, não. Há o acesso a toda uma cultura material, advindo de um processo muito intenso de escavações em terras como Galiléia, Samaria, Judéia. Hoje nós conhecemos muitíssimo bem áreas até então só mencionadas pela literatura. Então, toda a tal Galiléia de Jesus, a começar por Nazaré, passando por N e outras cidades, nós temos informações concretas, palpáveis, produzidas pela arqueologia. Acho que a gente ainda pode avançar mais quando a gente agrega informações que foram produzidas pelo Império Romano. E é um vasto conjunto de informações de diferentes áreas do Império. Então, se nós considerarmos todos esses níveis, partindo do Novo Testamento, da arqueologia, e numa percepção macro, de todo um conjunto extenso de informações, produzidas pelo Império Romano, onde se insere Judéia, Samaria e Galiléia, onde se insere uma figura como Jesus, não é nada desprezível essas informações sobre esse indivíduo. Portanto, nós temos muito ainda que avançar. E eu sou capaz de dizer o seguinte, nós hoje já conseguimos ver um pouco da sombra que esse Jesus de Nazaré projetou nas suas andanças. Convenhamos, se se considera dois mil anos de cristianismo, nós sabemos hoje muito mais sobre esse Jesus de Nazaré do que para qualquer outra época histórica entre esse Jesus e nós. Isso me leva a uma outra consideração, professor Chevitarese, que é a resistência. Gostaria que comentasse a resistência, tanto no meio acadêmico, laico, da historiografia, dos estudos literários, ao tema Jesus histórico, porque no sentido de, nesse caso, a resistência está no fato de que, ou pode estar relacionada ao fato de que é um tema que tradicionalmente foi ligado à religião. Esse é um ponto. E o iluminismo, digamos, desde Voltaire, se constrói como, não só o irreligioso, quer dizer, não é só não tratar de religião, mas até evitar isso. Então, essa é a primeira questão. A segunda, isso é um lado. O outro lado, são o lado mais teólogo, teológico, que é o contrário, que seria assim, bom, esse estudo da humanidade, dos aspectos prosaicos, dos aspectos, digamos, mundanos, é inatingível e nós não podemos, nós devemos ficar com aquilo que a tradição nos deu, principalmente a partir dos concílios e dos dogmas, a respeito de trindade e outras coisas que já são bem posteriores, mas que independente disso, dão uma leitura, digamos, que prescinde desse aspecto mundano. Então, eu queria que o professor falasse, porque quem investiga esse tema está no meio desse tiroteio de duas brigas. E é verdade, sim, é um grande tiroteio onde os pesquisadores que se interessam por esse tema tentam se esquivar de tudo que é bala que está voando aí. Mas, de qualquer forma, eu diria que, em ambos os casos, tanto uma percepção de universidade laica, que é construída dentro de uma derivação do que nós postularíamos como as teses iluministas. Então, a razão se instaura como o princípio primeiro e que está mesmo o único princípio a reger todas as percepções derivadas desse ambiente acadêmico. Do outro lado, se observa também que, no âmbito teológico, toda uma maneira de se reconhecer como os únicos capazes de falar sobre Jesus, que seriam os teólogos, vem essa bandeira, de alguma maneira, questionada. quer dizer, é como se historiadores, arqueólogos, antropólogos, por exemplo, estivessem invadindo essa seara. Então, em ambos os casos, eu vejo o mesmo ponto central, que é a ignorância. É a ignorância que move todos os tipos de preconceitos produzidos no mundo. ignorância nada tem a ver com burrice. Ignorância tem a ver com o ato de ignorar determinados princípios. Então, nesse caso, o meio acadêmico, e no nosso caso, em particular, que somos profissionais ligados às ciências sociais, pensando história, arqueologia, nesse métier, quando nós nos esquivamos de discutir nas universidades por meio da teoria do conhecimento, centrada em hipóteses e métodos, em teorias, quando nos esquivamos de falar das experiências religiosas, nós, literalmente, ignoramos, se o caso é brasileiro, que 89% dessa população brasileira se diz cristã, que 93% dessa população brasileira diz ter uma religião. Então, nós, cientistas sociais, viramos as costas para 93% da população e não temos nada a dizer sobre isso? Ou seja, a experiência espiritual, o âmbito espiritual da população, em geral, do mundo, mas aqui no caso do Brasil, que o professor está mencionando, tão importante, fica ao largo, ficaria ao largo do nosso âmbito de análise. E nós não temos nada a dizer, quer dizer, como se a experiência religiosa vivida por essa população não dissesse respeito ao âmbito social. Por outro lado, os teólogos também se inserem nesse campo da ignorância, porque quanto mais possibilidades de diálogos nós travarmos sobre figuras como Buda, Jesus, Alá, Maomé, etc. Quanto mais falarmos dessas coisas, do ponto de vista plural, mais avançamos também na forma de compreender um mundo mais pacífico, mais tolerante, mais humano. Então, se esconder dessas balas não significa covardia, não. Ao contrário, acho, sim, que nós precisamos qualificar nossos futuros professores na área de história, instrumentalizá-los com informações que sejam esses professores capazes de, em sala de aula, informar os seus estudantes, propor discussões dentro das suas salas de aula, de modo a superar intolerâncias, de modo a superar toda uma percepção de mundo que não é construtora da paz. Ok? Acho que a história tem um papel decisivo aí, e esse tipo de objeto também. Olha, professor Chevitarese, eu agradeço muito sua participação no programa, porque, como mencionou, há uma espiritualidade muito forte na população brasileira e que exige dos acadêmicos uma maior atenção para que não fiquemos, digamos assim, distantes das próprias práticas sociais. E, ao mesmo tempo, essa fala final a respeito da tolerância e do respeito para a diversidade, me parece também muito pertinente no momento em que vivemos no país, reconhecer no outro o direito a ter as suas expressões. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa e dizer que o público seguramente ficou muito encantado. bom, eu que quero repetir mesmo, porque eu acho que é sempre uma questão importante, é agradecer o convite, Pedro Paulo, está podendo conversar com esse público aqui e, ao mesmo tempo, espero que essas ideias venham contribuir para que se possa repensar, rever essa questão da figura do Jesus de Nazaré, que o Cristo quem crê que viva na sua plenitude, mas o Jesus de Nazaré que ele possa ser entendido e pensado no âmbito da ciência. Como um objeto acadêmico. Olha, muito obrigado. Eu queria lembrar a todos que este e outros programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Diálogo Sem Fronteiras de Futebol Sem Fronteiras de Futebol Sem Fronteiras